Música Amados e amadas de Deus, saúde e paz. A palavra de Deus, pensando nossa tarefa diária de a proclamar a todos e em todos os lugares, nos mostra o carinho cuidadoso de Deus para conosco e nos desperta para nosso sentido profundo de filiação. Abramos o coração, inspirados pela amorosa atitude de nossa amada Mãe Maria, exemplar na escuta e obediência à palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem o espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei-o aqui, o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Amado irmão, amada irmã, Jesus perguntou ao pai da criança, desde quando ele está assim? O pai respondeu, desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, se podes, tudo é possível para quem tem fé. Neste acontecimento, compreendemos o ensinamento bonito. Numa das suas alocuções, o Papa Bento XVI, emérito, explicita que o homem deixou de estar só. Os inimigos não são invencíveis como pareciam, porque o Senhor ouve o clamor do oprimido. O homem clama na angústia, no perigo e na dor. O homem pede ajuda e Deus responde. Neste entrelaçar-se de clamor humano e resposta divina, consiste a dialética da oração e a chave de leitura de toda a história da nossa salvação. O clamor exprime a necessidade de ajuda e apela-se à fidelidade do outro. Gritar quer dizer fazer um gesto de fé na proximidade, na disponibilidade e escuta de Deus. A oração expressa a certeza de uma presença divina, já experimentada e acreditada, que na resposta salvífica de Deus se manifesta plenamente. Isso é relevante, que na nossa prece seja importante e presente a certeza da presença de Deus. Na dor, no perigo, na amarcura, da incompreensão e da ofensa, Deus está sempre perto, mesmo nas dificuldades, nos problemas e nos contratempos da vida. Ouve, responde e salva a sua maneira. Mas é preciso saber reconhecer a sua presença e aceitar os seus modos. Que o Senhor nos conceda a fé, nos ajude na nossa debilidade e nos torne capazes de crer e de rezar em todas as angústias, nas nossas noites dolorosas de dúvidas e nos longos dias da dor, abandonando-nos com confiança a Ele, que é o nosso escudo e a nossa glória. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada e irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.